O seu irmão me mandou uma mensagem, disse que você passou uns dias em Guaratiba, é isso? Ué, vocês andam se falando? Não sabia nem que vocês tinham contato? Ah, minha mãe, o Ângelo comentou que ela não tá nada bem. Vamos tomar um café lá dentro. Moa pensa em não aceitar o trabalho com Andréa por causa de Pati. Olha, eu nem sei o que te dizer, viu? Tudo bem, Moa. Eu acho que é um absurdo. A Andréa querer trocar a dublera não faz o menor sentido, mas eu já decidi. Se ela fizer isso, se te limarem mesmo, eu não vou fazer esse trabalho. Ah, vai. Ah, não vou mesmo. Vai sim, sabe por quê? Porque você precisa da grana também. Pati pede para Moa continuar na produção da Andréa para descobrir o envolvimento com a Clarice. Poxa, a gente precisa dessa piruga por mais tempo e você tem que se aproximar dela. Será a minha? Para de correr, Moa. Você sabe que sim. Ítalo vendo fotos da Clarice no celular, lembra a conversa com o policial falando do caso será aberta pela delegada. O Paulo, ele continua obcecado pelo caso. Ele foi encontrar o pescador esses dias. Ele está captando alguma evidência. É claro. A delegada só vai reabrir o caso se tiver alguma novidade. Desconfiado, Alfredo quer saber o que veio falar com ela. Marta pergunta pelo Vini e Leonardo com deboche responde. E o Vini, onde está? Ele saiu sem nem tomar café. Disse que ia encontrar uns amigos e depois ia embora. Você vai deixar ele embora sozinho, Dona Mar? Ítalo chega ao cemitério e fala que tem uma coisa importante no túmulo do pai. Eu vi a Clarice colocar uma coisa importante no túmulo do pai dela uma vez. Que coisa importante? Eu não sei exatamente o que é, mas está comigo. Moa, por que que eu? Moa tem um ataque de pânico dentro do cemitério. Não era por estar aqui. Para de frescura, Moa. Olha esse túmulo de concreto. Moa, tu não vai sair daqui para te pegar de jeito nenhum. Não diz isso nem de brincadeira. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Leonardo tenta persuadir Marta para ficar com a presidência da SG. Eu que devia estar à frente da siderúrgica e você por aí curtindo sua vida viajando como sempre foi. Caramba. Poxa vida, você está deixando uma relação de anos com o Vini. Você ama o Vini. Mas eu quero merecer uma chance de provar que a partir de agora eu vou fazer tudo certo. Escuta, filho, por favor. As coisas não são tão simples assim. Não é isso ou aquilo. É tudo muito mais complexo, Léo. E eu sinto que nós não estamos preparados. Nem eu, nem você, Leonardo. Vini fala com o João que terminou o relacionamento com a Marta. Ei, já vi que você não está bem, né, cara? Hoje não estou legal mesmo, não. Inclusive eu vim aqui para me despedir de você. Já deu. Cansei de tudo. Vou viajar. Então quer dizer que você e a Marta? Infelizmente não tem mais lugar para mim nessa nova vida que ela escolheu. Lu fica tensa quando Nadir pede para conhecer Olivia. Ah, eu não sei se ela vai poder te atender, não. Claro. Sua mãe deve ser uma mulher muito ocupada. Comandando uma escola de dança. Jéssica diz para Duarte que ele apareceu na transmissão do evento. Ele fica preocupado. O quê? Eu? Uhum. Você vai dizer... Peraí. Você vai dizer que eu... Eu apareci como eu mesmo? Você... Eu... Eu apareci como... Será que alguém desconfiou que eu era o Bob Wright? Quer dizer que o Bob Wright era eu que... E vice-versa? Nadir pede a Lou para conhecer a Olivia. Lou procura Duarte para despistar a Nadir. Mas o plano não funciona. Duarte, a minha mãe estava com você? Estava agora mesmo. Ah, então ela saiu. Ela tinha me dito que precisava ir ao banco. Ela foi ao banco, não foi? Não, ela foi para a sala dela com o pedra de um senhor. Ah, então... Então, você me mostra onde fica? Ítalo pede ajuda ao segurança para encontrar Moa no cemitério. O que eu estou fazendo aqui? No meio de tanta gente morta. Moa! Ítalo! Rico vai ao escritório e pede patrocínio. Como você sabe, patrocínio não é uma modalidade que se aplica a esse caso. Como se aplicava na sua carreira desportiva. É por isso que nós, da Coragem.com, temos uma contrapartida específica para a SG. Moa reclama com a Andrea por ter tirado o pati da campanha. Te convocaram para ser dublê dele, não? Sim, convocaram, chamaram sim, mas eu não sei se eu vou fazer, não. Mas não vai fazer por quê? Te ofereceram uma grana ruim. Eu posso ligar para o diretor. Andréia, o que você pediu para limarem a pati? Leonardo fica sabendo que o rico pede patrocínio e cancela o contrato. A gente não vai investir nada na empresa do rico. Léo, você mesmo me disse que estava querendo promover a marca SG. Andréia se irrita com Moa por causa de pati e o manda embora de sua casa. Eu te fiz uma pergunta. Poxa, uma pergunta tão absurda que eu quero acreditar que eu não ouvi direito, sacou? Existe alguma coisa entre você e a Patrícia Lima? Existe muita coisa entre mim e a Pathy. Você é muito convencido? Não estou acreditando que eu escutei isso. Não deixei de falar uma parada por aí, cara. Vem embora, por favor. Rebeca vai à escola do filho e tenta descobrir algum furo do Moa com a diretora. De uns tempos para cá, ele começou a apresentar um pouquinho de dificuldade para ler, mas eu já avisei ao pai que ele precisa usar óculos. Meu filho está com dificuldade em enxergar e o Moa não fez nada? O seu Moacir é um excelente pai, um pai presente, um pai preocupado. Com certeza, se ele não providenciou ainda os óculos, não foi por descaso. Irmão Ângelo fala com Samuel para ir embora do Rio de Janeiro. Samuco, eu estava lembrando daquele sonho antigo que a gente tinha de pescar no Nordeste. Eu vou falar com o pessoal lá de Fortaleza para nós subir junto. E eu quero que você pense com carinho nesse assunto, viu? Pode até ser. Dalva, a dona do brechó, questiona a Anitta sobre a origem das roupas chiques que ela sempre deixa lá e confessa. Vestido bonito, pô, de grife. Não sei por que tu não quer vender. Não é que eu não quero vender. Eu só quero saber antes de onde que ele vem. É meu, ué. Seu, Anitta. Ah, vá. Primeiro você me aparece com um terninho de grife, agora com esse vestido chique. Onde é que você está arrumando essas roupas?